Confaz que não consegui ainda te esquecer E que todo dia pensam em você Pra que esconder se eu te amo ainda? Você diz que está feliz e já me esqueceu Que fiquei no passado e que nunca fui eu O grande amor da sua vida Você diz que a fila anda e já tem outro alguém Que não dá nem aí, amores, vai e vem E que mulher se encontra em qualquer esquina É mentira, eu fiquei sofrendo pela sua amiga Você tá sofrendo e chora todo dia Olhando nossa foto dizendo te amo É mentira, sua companhia é a solidão Palavras não convencem o seu coração Sou eu o grande amor da sua vida Você diz que a fila anda e já tem outro alguém Que não dá nem aí, amores, vai e vem E que mulher se encontra em qualquer esquina É mentira, eu fiquei sofrendo pela sua amiga Você tá sofrendo e chora todo dia Olhando nossa foto dizendo te amo É mentira, sua companhia é a solidão É mentira, sua companhia é a solidão Palavras não convencem o seu coração Sou eu o grande amor da sua vida É mentira, eu fiquei sofrendo pela sua amiga Você tá sofrendo e chora todo dia Olhando nossa foto dizendo te amo É mentira, sua companhia é a solidão É mentira, sua companhia é a solidão Palavras não convencem o seu coração Sou eu o grande amor da sua vida Eu jamais pensei te deixar Eu queria nessa hora tanto te falar Tô fazendo o impossível pra não te perder Me desculpe amor, eu só sei amar você Eu admito que errei e vamos conversar Quem sabe existe uma chance pra não me deixar Nessa solidão Se você pensar direito vai me perdoar Ficar longe de você, não quero nem pensar É difícil aceitar que posso te perder Vê se entende amor, eu não vivo sem você Agora diz na minha cara quem não quer me ver Que você não me ama mais que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver Se eu amo cara vai te amar com o meu nome e você Se você me mandou na polícia arrepender Cuidado pra não magoar seu próprio coração Não, 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 não Acredito que você não vai me perdoar Você tô me mandando embora e eu peço pra ficar Me dá uma chance Me dá uma chance, eu quero te dizer Que eu amo você Eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não há chance, eu quero te dizer Se você pensar direito vai me perdoar Ficar longe de você, não quero nem pensar É difícil aceitar que posso te perder Vê se entende amor, eu não vivo sem você Agora diz na minha cara quem não quer me ver Que você não me ama mais que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver Se o outro bom vai te amar com o meu nome e você E se você me abandonar pode se arrepender Cuidado pra não magoar seu próprio coração Não, 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 não Não acredito que você não vai me perdoar Você tá me mandando embora e eu peço pra ficar Me dá uma chance, eu quero te dizer Eu amo você, eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Que eu amo você, que eu amo você Me dá uma chance só pra te dizer Meu amor, eu não consigo Já tentei, é impossível amar Outro alguém Me diz agora o que é que eu faço Pra viver sem teu abraço Meu amor, não aguento mais a solidão Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda você? Mundo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva em mim cai lá do céu E uma lágrima escorre de mim E molhar um pedaço de papel E escrever o nosso amor não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Não quero outra vez em seu olhar Sem você Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda você? Mundo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva em mim cai lá do céu E uma lágrima escorre de mim E molhar um pedaço de papel E molhar um pedaço de papel Eu escrevo o nosso amor não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais me machucar Não quero outro alguém Em teu deslugar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando essa boca disser o seu nome, venha voando Mesmo que a boca só diga o seu nome de vez em quando Quando essa boca disser o seu nome, venha voando Mesmo que a boca só diga o seu nome de vez em quando Posso enxergar no seu rosto um dia tão claro e luminoso Quero provar desse gosto ainda tão raro e misterioso do amor Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ouvir o som do mar Se você não vem me amar, é maré cheia, amor Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ouvir o som do mar Se você não vem me amar, é maré cheia, amor E você ver o som deitando na arinha, amor Quando quiser entrar e encontrar um trinco trancado Saiba que meu coração é um barraco de zinho Todo cuidado Quando quiser entrar e encontrar um trinco trancado Saiba que meu coração é um barraco de zinho Todo cuidado Não traga tempestade depois que o sol se for Levem a com piedade porque piedade não é amor Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ouvir o som do mar Se você não vem me amar, é maré cheia, amor E você ver o som deitando na areia, ô Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ouvir o som do mar Se você não vem me amar, é maré cheia, amor E você ver o som deitando na areia, ô Quando essa boca disser o seu nome venha voando Mesmo que a boca só diga o seu nome de vez em quando Quando essa boca disser o seu nome venha voando Mesmo que a boca só diga o seu nome de vez em quando Na versão morena, mas na original Essa aqui pra você recordar Carices e declarações de amor De testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei do mundo Giro em torno Só de você Eu estou e sempre fui Apaixonada por você Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Fico perdida Amor, eu não te esqueço Só um segundo Em casa, no trabalho No meu mundo Giro em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Ah, eu fico perdida 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 Música Música Maravilhosa Qual tive a oportunidade De interpretar Muita gente se casou ouvindo Esta linda canção Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão E eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Então case-se comigo Numa noite de rua Uma manhã de um domingo A piramar Diga assim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga assim pra mim Vem comigo Prometo sempre ser o seu abrigo Da dor O sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão odessa Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida E o meu amor Falando de amor Então case-se comigo Numa noite de lua Ou na manhã de um domingo A piramar Diga assim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga assim pra mim Então case-se comigo Numa noite de lua Ou na manhã de um domingo A piramar Diga assim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga assim pra mim Ah, sempre a mim Agora só continuar se casando Ao som dessa moda Que marcou época Continua com a gente Essa linda canção Também embalou Muitas histórias de amor Né, Mirella E os nossos fãs Merecem Né Porque eles adoram Essa canção Vai no sentimento Quando te conheci Eu senti A paixão tomando conta Do meu corpo Não foi difícil Pra descobrir Que você era o amor Que eu buscava Pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Pois tudo que olho Me lembra você É tanto amor É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta e louca Pra te amar Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você Eu não consigo Mais viver Quando te conheci Eu senti A paixão tomando conta A paixão tomando conta Do meu corpo Não foi difícil Pra descobrir Que você era o amor Que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Pois tudo que olho Me lembra você Me lembra você É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta e louca Pra te amar Contarei os minutos E as horas do dia E as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você Sem você eu não consigo Mais viver Mais viver Mais viver Bom Falar dessa canção É falar da minha história de amor Falar da minha vida Falar de onde tudo começou É mais ou menos assim O tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo Eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras Vem assim Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança E reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas No sucesso da doce à aventura Vem me vê Vejo o doce e o calor Ao meu Não te quero ter Só nos finais de semana Os meus dias De feira também São teus Vem me vê Corre pra nossa cabana Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do teu olhar Que o meu destino aponta E vem Põe o moletom, prova meu batom Minha companhia Dobra a calça diz Rega meu jardim Colore meu dia Põe o moletom Minha companhia Dobra a calça diz Colore meu dia Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do teu olhar Que o meu destino aponta E vem Põe o moletom Prova meu batom Minha companhia Dobra a calça diz Rega meu jardim Colore meu dia Põe o moletom Prova meu batom Dobra a calça diz Colore meu dia Põe o moletom Põe o moletom Põe o moletom Essa tem um motivo especial Lembra da primeira Que a gente fez Foi como um sonho Sonho de amor Lembra daquela canção Do coração Pois sem você O que vou fazer Se a cada braço Faz meu coração doer Eu te confesso Não dá mais pra viver sem ter você Me diz o que que eu faço Me diz o que que eu faço Se o nosso amor Se acabou Já tô vivendo Embarcando numa fria com outra pessoa Pra te esquecer Pra não sofrer Eu vou tentar me segurar Fazer de conta que eu tô numa boa Mas tenho Mas tenho Que lembrar Você já não me ama Eu tenho que aceitar Mas tenho Que lembrar Você já não me ama Eu tenho que aceitar Lembra daquela canção No coração No coração Pois sem você O que vou fazer Se a cada braço Faz meu coração doer Eu te confesso Não dá mais pra viver sem ter você Me diz o que que eu faço Me diz o que que eu faço Se o nosso amor Se acabou Já tô vivendo Embarcando numa fria com outra pessoa Pra te esquecer Pra não sofrer Que eu vou tentar me segurar Fazer de conta que eu tô numa boa Se o nosso amor Se acabou Já tô vivendo Embarcando numa fria com outra pessoa Pra te esquecer Pra não sofrer Eu vou tentar me segurar Fazer de conta que eu tô numa boa Mas tenho Que lembrar Você já não me ama Eu tenho Que aceitar Eu tenho Que aceitar Essa música também Embalou muitos relacionamentos Assim como o meu Foram versos de amor Foram cartas Foram parte de nós Foram marcas Foi O coração Quem pediu pra dizer adeus Foram sonhos de amor Foram noites E eu sonho ao pensar Que você não vem Nem me encontrar Nem me ouvir nem dizer Meu bem Foram tantos sonhos Pra viver Que me custa entender Que hoje é nada Todo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Estremecer Foram juras e foram carinhos Foram beijos e brigas sozinhos Eu sei Que não se pode evitar a palavra amor Sempre Tudo aquilo que eu consigo ser Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Que me faz Estremecer Foram tantos sonhos Foram tantos sonhos Não consegue esquecer Não consegue esquecer A namorada Que me faz Estremecer Estremecer Música Música A qual eu tenho uma particularidade Mais que especial Canção Do Roupa Nova E eu faço com muito amor E carinho pra vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor E no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusão e mágoas Música Eu vou seguir seus passos A distância Feito espião Eu vou fingir que tudo não Passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei E até o fim de tudo ao teu lado Eu sempre estarei Ah, porquê? 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 Não consigo viver longe de você Porquê? Porquê? Eu dependo Eu preciso de você E mesmo que você me humilhe E pise no meu coração Ainda assim Eu não me importo Eu não suporto É viver Sem teu amor E mesmo que você me ofenda Que não me ouça e não me entenda Não adianta, pois o meu Amor é cego e já não vê E tem a paciência De esperar passar a tempestade E tem a inocência De buscar a tal Cumplicidade E vive a eterna adolescência E cultiva essa saudade De momentos mais românticos Felizes de verdade Ah, porquê? 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 Não consigo viver longe de você Porquê? Porquê? Eu dependo Eu preciso De você Eu dependo Eu preciso De você Porquê? 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 Porquê?